Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um semestre 2021-1. Estamos aí quase no final do ano de 2021, mas nosso semestre está começando nesse momento. Então, venho aqui dar boas-vindas a todos vocês, que possamos dar o nosso melhor. Saibam que, da minha parte, nós vamos tentar desenvolver a nossa disciplina, o nosso estudo, de maneira que a gente possa agregar ao máximo, que a gente possa deixar vocês o mais possível do conhecimento, como se a gente estivesse de forma presencial. Não vai ser igual, mas a gente tem se esportado. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniele Sabino. Eu sou professora de bioquímica. Essa disciplina é oferecida tanto no curso da engenharia florestal, quanto no curso da zootecnia. Eu ofereço nos dois cursos, né? Porém, o código dessa disciplina, ela pode ser cursada por outros cursos. Normalmente, os alunos da agronomia, às vezes, também cursam conosco, né? Mas eu já tive alunos de outros cursos também fazendo essa disciplina. Mas, de um modo geral, a gente tem aí os alunos da agronomia, zootecnia e engenharia florestal. Tá? Então, eu gosto de destacar isso porque, assim, como eu sou a professora da zootecnia e da engenharia florestal, vocês vão perceber que, ao longo da disciplina, às vezes, eu vou estar dando alguma ênfase voltada para esses dois cursos, né? Então, um aluno de outro curso, não é que ele não possa cursar, mas, às vezes, de repente, ele vai ficar... Ah, mas e no meu curso, né? Então, assim, de uma maneira bem tranquila, ele perguntando, ele interagindo, eu posso tentar, né, transferir isso um pouquinho para a realidade dele agregar esse conhecimento. É uma troca muito boa, tá? Então, assim, sejam bem-vindos. Eu vou tentar dar uma rápida explicação sobre como será esse nosso semestre, o que nós iremos abordar, como iremos abordar, como iremos avaliar, tá? Bom, então, a disciplina é de bioquímica, né? Essa disciplina, ela vai ocorrer no período de 25 de outubro a 19 de março de 2022. Então, assim, isso aqui já traz para a gente a nossa primeira dificuldade. Por quê? Porque, no meio desse processo, a gente vai ter um recesso grande, né? Que a gente vai parar ali para as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, e a gente tem o mês de janeiro, que é o mês de férias. Então, a gente vai ter aí uma disciplina que ela vai ser trabalhada até, mais ou menos, metade de dezembro ali, dia 20, mais ou menos, e depois a gente só retorna no início de fevereiro. Então, isso já traz um problema, ok? Isso faz uma quebra no nosso ritmo de estudo, tá? Então, é preciso que vocês tenham consciência disso, que isso vai acontecer com todas as disciplinas, né? E, às vezes, o aluno, ele perde o ritmo e até ele voltar, ele demora, né? Só que quando a gente voltar em fevereiro, não é início do semestre. A gente vai dar continuidade. Então, é muito importante que vocês tentem aproveitar as festas de final de ano, aproveitar um pouco as férias, mas que tenham um pouquinho aí dessa ideia de que, quando voltar, a gente tem que restabelecer o ritmo de uma maneira relativamente rápida, tá? Ela é uma disciplina, então, que tem 60 horas de carga, a gente vai ter aí 15 semanas letivas, né? Não são 15 semanas nesse período, são 15 semanas letivas. Bom, e o nosso objetivo? O objetivo de uma disciplina de bioquímica, ele traz uma série de conceitos, mas a gente pode tentar simplificar, dizendo que o nosso objetivo vai ser o quê? A gente vai entender o que acontece dentro das células e dos organismos vivos. Então, a gente vai descobrir que dentro dessas células, existem uma série de biomoléculas que elas vão estar interagindo e vão estar permitindo esse conceito que a gente chama de vida, tá? Então, a gente vai trabalhar diversos aspectos dessas biomoléculas, enfatizando o quê? Enfatizando o processo de geração e utilização de energia dentro dessas células e organismos vivos. Então, a gente vai conseguir, ao longo do nosso curso, entender um pouquinho da estrutura, focando especificamente no quê? Eu não quero só saber estrutura por saber estrutura. A gente vai saber um pouquinho da estrutura, pensando na função que eles exercem dessas biomoléculas nas células. Aí a gente vai, uma vez que a gente já conhece essas biomoléculas, a gente vai ver como elas reagem, quais são as reações que estarão ocorrendo para que os processos possam ser realizados. Então, a gente vai abordar os carboidratos, lipídios, proteínas. A gente vai ver como todas essas biomoléculas sofrem transformações dentro dessas células. E aí a gente vai finalizar o curso entendendo que, embora a gente tenha estudado tudo separadamente, dentro de um organismo vivo, dentro de uma célula, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, os processos, eles interagem. Então, a gente vai perceber que existe uma interação, existe uma relação entre os processos. Então, o nosso curso, ele pode ser dividido, assim, basicamente nessas três fases que a gente vai visualizar ao longo do semestre. Bom, como que a gente tentou organizar esse processo para a gente trabalhar isso da melhor forma, principalmente pensando nessa forma online? A gente já está aí no terceiro semestre online, dessa forma flexibilizada. E eu já tentei diferentes formas de organizar as nossas unidades de aprendizagem. Essa aqui já é uma nova forma, tá? Mas por quê? Porque a gente percebe que, se eu faço poucas unidades, a gente tem uma dificuldade porque fica uma quantidade grande de conteúdo para ser avaliado. Então, o aluno, ele tem dificuldade, as coisas às vezes vão acumulando, e ele não estuda, vamos dizer assim, com a frequência que deveria, só aquele conteúdo acumula, e ele tem uma prova com uma quantidade grande de matéria para ser avaliado. A primeira vez que eu fiz, eu fiz uma quantidade grande de unidades, foram oito unidades de aprendizagem. Era menos conteúdo, mas ao mesmo tempo a gente tinha prova a cada 15 dias. Então, ficou muito cansativo. Tá? Então, agora eu estou tentando aqui nesse processo, onde a gente vai ter prova, vamos ter cinco unidades, né, para pensar nessas avaliações. Como é que vai ser isso? A primeira unidade que a gente vai começar é uma unidade onde a gente vai conhecer essas biomoléculas. Então, ela está começando agora, essa semana, dia 25 de outubro, e a gente vai trabalhar ela em torno de um mês. Ela vai até dia 21 de novembro. A gente tem aí uma carga horária estimada de 16 horas. Por que isso? Por que 16 horas? Porque nesse período a gente teria aí quatro semanas. A nossa disciplina, ela tem quatro horas semanais. Então, isso traz para a gente uma estimativa de 16 horas. Aí depois a gente entra, dia 22 de novembro a 19 de dezembro, na segunda unidade. Aonde a gente vai começar a ver essas reações. A gente vai começar a entender esse metabolismo, a produção de energia. E a gente vai ficar também aí em torno de um mês trabalhando essa unidade. Tá? Serão mais de 16 horas nesse estudo. Bom, aí já é 19 de dezembro, então a gente vai começar o nosso recesso e a gente retorna dia 2 de fevereiro de 2022. Hoje, onde a gente vai ver uma parte de metabolismo de carboidratos. Então, essa parte aqui é interessante, porque a gente vai ver como os carboidratos, eles são produzidos e degradados. Pensando tanto nos animais quanto nas plantas. Então, como ocorre esse processo. Então, ela vai ser uma unidade um pouquinho menor. Uma unidade de 8 horas. Então, a gente vai ficar de 2 de fevereiro a 3 de fevereiro de 2022. Logo em seguida, a gente já entra numa unidade um pouquinho maior. Aonde a gente vai estudar os lipídios e os compostos nitrogenados. Então, como esses compostos nitrogenados e lipídios são produzidos? Como é que eles são degradados? Que aspectos envolvem isso? Tá? Então, vai ser uma unidade aí de aproximadamente umas 3 semanas. Do dia 14 de fevereiro a 3 de março. Totalizando 12 horas. E por último, a gente vai ter uma unidade aonde a gente vai integralizar tudo isso. A gente vai juntar tudo. Porque a gente veio estudando separadamente. A gente estudou carboidratos, a gente estudou lipídios. A gente vai entender que ocorre tudo ao mesmo tempo. Que um processo interfere no outro. Então, essa é a nossa última unidade. Que vai ser de 7 de março a 19 de março. As unidades, elas têm todas o mesmo peso. Então, cada uma delas representa 20% da nota. A gente provavelmente vai fazer assim. A última semana, a gente vai estar usando para fazer a nossa avaliação. A avaliação, vou falar um pouquinho mais para frente. Mas, de um modo geral, a gente pode estimar isso aí. Que a gente vai ter essa última semana ali da unidade. A gente vai estar realizando as avaliações. O que o aluno precisa ter para poder participar dessa disciplina? Estamos de forma flexibilizada. Então, ele precisa ter um computador com acesso à internet. Posso usar o celular? Pode. Porém, eu acho que você vai ter muita dificuldade. Principalmente quando a gente for falar de provas. Quando a gente for falar de avaliações. Então, um computador é o essencial. Assistir uma videoaula pelo celular, ok. Mas, agora, acho que realizar as atividades traz um pouco de dificuldade. Qual é o conhecimento básico? O ideal é que todo aluno que esteja cursando bioquímica, ele tivesse sido aprovado nas disciplinas de química, química básica e biologia celular. Os alunos da engenharia florestal, isso é pré-requisito. Então, eu sei que todos os alunos, eles foram aprovados em química, né? Acho que biologia celular não é pré-requisito. Acho que é só química básica. Na zootecnia, não é pré-requisito nenhuma das duas disciplinas. Bom, aqui eu chamo a atenção por uma coisa. São disciplinas que apresentam uma carga grande, apresentam um nível de dificuldade. Então, assim, me preocupa muito quando o aluno, ele reprova em química, ele reprova em biologia celular, ele pede essas duas disciplinas e ele ainda pega bioquímica. Pode fazer isso? Pode. O sistema permite. É aconselhável fazer isso? Não. Não é aconselhável fazer isso. Nós veremos vários aspectos que envolvem as reações químicas que estão ocorrendo no ambiente celular. Então, aquele aluno que já tem dificuldade nesses conceitos, quando ele chega na bioquímica, ele vê a dificuldade aumentar. E, às vezes, a dificuldade não é nem inerente à bioquímica. A dificuldade é inerente a conceitos anteriores que ele deixou passar, que ele tem dúvidas. Então, é muito importante isso, que a gente tenha essa noção de quê? De que o ideal é a gente ter esse conhecimento para ele. Ah, mas pode fazer. Mas saiba que você vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Você vai ter que estudar um pouquinho mais do que um aluno que, de repente, já tem esse conhecimento. Muito bem. Quais serão as nossas estratégias para a gente poder acompanhar essa disciplina? Então, a gente vai ter bastante material audiovisual. Então, eu estarei gravando videoaulas, que serão disponibilizadas para vocês, mas eu também utilizo de outros materiais, de outros professores, outros materiais, para poder mostrar nosso conteúdo. Porque, às vezes, a minha maneira de explicar, às vezes, o aluno fica em dúvida, mas ele viu um vídeo de uma outra pessoa e ele consegue compreender, consegue complementar. Então, eu sempre disponibilizo conteúdo extra. A gente vai ter aí textos, artigos, a gente vai ter outros materiais extras. Teremos alguns encontros síncronos. Então, assim, isso é importante. Toda semana, a gente vai ter encontros síncronos? Não. Nós teremos alguns ao longo da nossa disciplina. E é importante que, nesses dias, que vocês tentem participar para que a gente possa discutir, para que a gente possa tirar dúvidas, para que você veja se você está acompanhando aí o que está sendo proposto. Então, eu sei que tem muitos alunos que estão trabalhando, que estão aí com uma série de dificuldades de acompanhar o horário da aula, mas seria muito importante que ele participasse de alguns desses encontros síncronos. E teremos aí as nossas avaliações, que elas serão feitas exclusivamente na plataforma Ava. Bom, então, já falei de alguns, mas só deixando claro, então, que a gente vai ter esses recursos audiovisuais, que eles vão estar disponíveis para vocês. Então, eles vão ser disponibilizados previamente para que vocês possam assistir no momento mais adequado, tá? E isso é importante, gente, é estudar. Não é uma série que a gente sempre assiste. A gente precisa estudar essas videoaulas, tá? O que é que eu tenho sentido? Que, muitas das vezes, os alunos relatam, ah, mas é muita coisa, é uma carga horária grande. Quando eu relatei para vocês aqui essas 16 horas, por exemplo, da unidade 1, isso aqui é uma carga horária de aula. Então, isso aqui, se a gente estivesse num momento presencial, nós estaríamos dentro de sala de aula. Eu estaria lá, né, passando desconhecimento, vocês estariam ouvindo, fazendo as anotações, discutindo, perfeito. Agora, me diz uma coisa. Num processo presencial, quando você sai da sala de aula, você não chega em casa, você não tem um momento que você revisa esses conteúdos? Quando fala que vai ter prova, você não tem um momento que você tem que estudar novamente esses conteúdos? Então, entendo. Essas 16 horas é de conteúdo que eu tenho para disponibilizar para vocês. vocês precisam de um outro período para poder estudar aquilo que foi disponibilizado. Há qual tempo que eu preciso? Aí depende da dificuldade, depende da caminhada de cada um. Tem aluno que pode dizer que ele consegue sentar, assistir o vídeo a primeira vez, fazer as anotações, e ele está ok. Tem aluno que não, que vai ter que assistir duas, três vezes. Só tenham isso em mente, tá? Assim, a gente tem sentido muito isso, dos alunos falando, ah, mas é muita coisa. Mas encarem esses horários de aula como horário para vocês realmente assistirem e ficar sendo disponibilizado. Vocês precisam reservar um outro período para estudar os assuntos. Então, o aluno deverá estudar. A gente vai ter alguns textos, alguns materiais extras. Eu vou falar já já desse artigo científico aqui. Os encontros síncronos, né? Que aí a gente vai deixar isso previamente agendado para que vocês possam participar. A ideia é a gente debater, é a gente conversar, tá? Eu não vou dar aula novamente, mas a gente pode. Professora, no ponto tal, naquela aula tal, aquele assunto tal, você pode explicar de novo? Você pode? Com certeza, tá? Então, assim, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de interagir, que eu vou estar à disposição. Só que eu não tenho como no encontro síncrono dar 16 horas de aula, por exemplo, para explicar tudo que já está gravado. Então, a ideia é que a gente consiga pegar pontos específicos que ficaram em dúvidas. E aí, a gente vai ter nossas avaliações pela plataforma Ava. Bom, como serão essas avaliações? Deixa eu beber o marco. Bom, eu gosto de fazer avaliações das maneiras mais diversas possíveis. Por quê? Porque é uma forma da gente atender todos os alunos com as suas facilidades e suas dificuldades. Então, a gente tem questão discursiva? Tem. Mas a gente também tem questão objetiva. Mas a gente também pode ter, por exemplo, um trabalho que a gente tem que fazer um recurso audiovisual que vocês possam ter que mandar um áudio, que vocês possam ter que gravar um vídeo. A gente pode ter testes, questões rápidas para serem resolvidas. Então, ao longo das unidades, nós teremos diferentes tipos de avaliação. A gente vai, normalmente, ter uma avaliação aonde a gente tem um tempo específico para a realização. Eu não gosto de colocar só o tempo da aula. Eu não tenho feito isso, não pretendo fazer, de dizer, olha, a gente só, a prova está aberta no dia tal, de tal a tal hora. Não. Eu tenho, normalmente, deixado essa prova aberta durante uma semana. Porém, quando esse aluno entra e ele abriu a prova, ele normalmente tem ali de duas horas, em média, duas horas para ele terminar. Então, assim, ele pode escolher o melhor dia que ele deseja fazer a prova, mas a partir do momento que ele abriu, ele tem duas horas. Então, isso dá para a gente uma flexibilidade. Justamente por isso, esses alunos que estão trabalhando, que estão aí em outras condições, eles não precisam estar presos ao dia da aula. Eles podem fazer em outro momento. Então, isso sempre vai estar avisado e destacado no AVA. Por quê? Porque quando a gente tiver o prazo, é o prazo que está estabelecido. Não vai ser, não poderá ser enviado fora do prazo. Como que a gente vai se comunicar? Eu criei um grupo no WhatsApp, ele está com o link disponível lá no AVA. Ao clicar, vocês já vão ser direcionados para o grupo. É obrigatório participar do WhatsApp? Não. Mas é interessante por quê? Porque é uma forma rápida de eu passar um recado para vocês. Então, eu faço parte desse grupo. Então, é um grupo que eu peço para que vocês usem com aquelas cautelas que a gente fala. Que a gente evite de fazer postagem meia-noite, final de semana. Que a gente não coloque piadinha. Que a gente não use para aquele bom dia, bom dia. Não. Que a gente seja ali uma coisa mais objetiva. por quê? Porque eu estou no grupo. Então, eu vou entender que toda vez que o aluno postar alguma coisa no grupo, é algo relevante, referente à disciplina. Ele está com alguma dúvida, ele está com alguma coisa que ele precisa ser sanado. Então, a gente tem o WhatsApp e a gente tem o próprio AVA como forma de comunicação. Tem um chat lá no AVA, eu sempre acompanho, eu sempre vejo, ele me manda e-mail. Então, são formas da gente se comunicar. questões pessoais eu não resolvo pelo WhatsApp. Então, por exemplo, ah, liberei a nota de prova. Professora, essa minha nota aqui, o que eu errei? Isso a gente não fala no WhatsApp, isso a gente vai falar no AVA. Então, o WhatsApp ele vai ser um grupo para coisas mais gerais que a gente possa ali resolver rapidamente. Avaliação. Bom, a nossa avaliação, como eu disse, cada unidade, ela poderá ter uma ou mais formas de avaliação. Então, pode ser que na unidade 1 eu só faça uma prova. Ó, prova, já está, o ponto acabou. Na outra, pode ser que eu faça um teste e uma prova. A gente faça um trabalho e faz um trabalho. Então, isso tudo vai depender ao longo do semestre. Tá? São 5 unidades e elas apresentam o mesmo peso. Então, elas correspondem a 20% da nota. Soma tudo, divide por 5, tem que ter uma média maior ou igual a 5. Tá? Então, é bem tranquilo da gente entender como funciona a nossa nota. Já adianto que entre essas formas de avaliação, com certeza a gente vai ter um seminário ao longo do processo. Tá? Provavelmente a nossa última unidade ela vai ser um seminário, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Tá? Bom, então, acho que é isso. Tá? Então, esse semestre aí, acho que a nossa maior dificuldade, como já falei, vai ser essa interrupção que a gente vai ter aí de dezembro até fevereiro. Então, eu vou tentar deixar já materiais previamente disponíveis, porque, de repente, né, quem não for viajar, ou quem for viajar e já voltou, né, já pode ir adiantando algumas coisas pra não acumular, né, porque com certeza quando voltar, olha, a gente tem aí uns 45 dias, né, de 2 de fevereiro a 19 de março. Esse é o último dia. Então, vocês tenham certeza que essa semana aqui a gente vai ter prova de tudo quanto é disciplina. Então, assim, o máximo que a gente puder adiantar é o melhor pra vocês não ficarem sobrecarregados. Tá ok, pessoal? Então, já estou atualizando a AVA, já estou colocando o restante do material. é importante que vocês tenham uma rotina de acompanhar, de não deixar acumular, entrar realmente nos horários de aula pra estar acompanhando, pra estar assistindo, pra que vocês não acumulem e se tenham prejuízo depois. Tá ok? Qualquer dúvida, estou à disposição, só me procurar. Até mais!